O dólar está bem alto, amigo e amiga tecker. Mesmo assim, existem alguns produtos bem baratinhos no mercado. Exemplo, são as pulseiras inteligentes, ou as chamadas smartbands. E é sobre elas que eu quero conversar com vocês hoje nesse TechCast. Fala, TechCast! Nos últimos meses, eu estou tentando fazer um regime, tentando emagrecer. Porque a minha saúde, eu tive um pico de pressão alta. Então, eu estou naquela fase de cortar o sal, fazer mais exercícios. E nessa fase que a gente acabou entrando, isso acabou atrapalhando ainda mais. Mas, por outro lado, eu ficando mais tempo em casa e trabalhando mais tempo aqui dentro do QG, do TechZoom. Eu consegui melhorar alguns hábitos. E entre eles, eu estou caminhando mais, eu estou tentando caminhar mais. Estou comendo mais salada, que era algo que eu não comia. Mas também estou tentando medir a minha saúde. Daí, eu resolvi investir nestas pequenas, ou bonitinhas, pulseiras inteligentes. As chamadas smartbands. E eu comprei primeiro esta aqui, que é o modelo M3, que custou R$ 39,99. E depois, eu comprei esta aqui, que é a C1. C1 Plus. E ela é Plus, porque ela é colorida e tal. Ela é diferente da C1, porque ela é a Plus. E eu paguei também R$ 39,99 no Mercado Livre, na entrega Full. Comprei no dia, chegou no outro. Então, foi super legal. Porém, daqui a pouquinho eu vou fazer o reviewzinho bem rapidinho delas aqui. Esta aqui, que é a M3, que foi a primeira que eu comprei. A hora que eu abri a caixa, olha só qual foi a minha surpresa. Veio ela aqui, né? Então, esta aqui é a parte, depois eu vou mostrar na outra câmera, mais próxima, para vocês verem. Mas esta aqui é a smartband. Só que a tampa dela veio caída, veio separada. Então, é isto aqui, né? Veio uma smartband quebrada. Então, está aqui a minha M3. E a C1, veio, eu comprei o quê? Uma semana depois. Eu falei, ah, mesmo preço. Vou comprar esta coisa aí de novo. Vamos ver o que dá. Então, continua comigo aí, para vocês darem uma olhada geral nestas duas pulseirinhas Baratex, que vocês podem também adquirir através do link aí de baixo. É link direto para o ML, para o Mercado Livre. Então, não tem comissão, não tem nada. Estes vídeos que eu estou fazendo, não é para ganhar comissão, não é para ser patrocinado. É só para ser um papo legal entre o TechZoom, eu, Reinaldo Siloto, e você, amigo tecker, e você, amiga tecker. Porque, às vezes, a gente está com a grana curta mesmo e acaba comprando um negócio mais barato. Mas nem sempre o barato é o melhor. E nem sempre o caro é o melhor também. Então, esta série de vídeos vai ser para ajudar vocês nesta questão de comprar ou não equipamentos eletrônicos baratos ou caros, mas, na verdade, quais são os melhores. E também para a gente tirar um sarro, né? Porque eu comprei tanta coisa, tanta besteira aqui que vocês vão ver. Tem até uma luz de balada para o smartphone. Então, vai ter vídeo muito legal chegando aí. Mas agora chega de papo-papo e vamos ver, ó, isso aqui, se é bom ou não. Essa aqui foi a primeira SmartBand que eu peguei. Ela é conhecida como M3. Então, se você pesquisar por M3 na Amazon ou em qualquer outro desses lugares, no Mercado Livre, você vai encontrar. Na caixa não tem nada de mais, então é isso aqui que vem na caixa. Mais um manual, um manualzinho super simples, como sempre, inglês e chinês. E também tem o código de barras aqui, um QR Code, para você poder baixar isso, baixar o aplicativo para o celular, que eu também vou mostrar para vocês que da outra SmartBand funcionou, que é uma beleza. Então, a M3 é uma pulseirinha super simples, bonitinha, parece muito a da Xiaomi. Só que, olha só, na hora que eu tirei ela da caixinha, ela veio assim, ó. Então, veio isso aqui, né, que é a parte do dispositivo, propriamente dito, e a tampinha de cima, desse jeito, solta. Posso ter dado azar? Sim, é muito provável que eu dei o azar, né, dei muito azar, e isso não aconteça com todo mundo, mas comigo aconteceu. Só por isso, eu já não posso recomendar a M3, porque se ela veio assim, quer dizer que a qualidade deste equipamento já é muito inferior. Então, é um equipamento barato e fraco, né? Porque se só no transporte ele já soltou a tampinha aqui do touch, meu amigo, isso aqui não dura nem uma semana no seu braço aí, e muito provavelmente não vai medir nada também, né? Você não vai conseguir fazer nada. Então, esse aqui não vale nem os R$39,99 que eu paguei. E aqui vem a nossa C1 Plus, que já é uma SmartBand um pouquinho mais bem acabada. E é uma coisa bem interessante que eu vou falar sobre ela. Eu paguei R$39,99, né, R$40, e depois eu fui procurar mais e eu não encontrei mais por esse preço. Só encontrei por preços acima de R$70, R$80, quase R$100. Então, pode ser que era uma promoção que eu peguei, porque ela é muito legal mesmo. Então, pode ser que na hora que você for comprar a sua aí, a sua C1 Plus, você também não encontre por R$40. Mas se você esperar um pouquinho, está chegando a Black Friday, talvez você pague o mesmo que eu paguei, porque agora eu também não achei mais por esse valor. E eu estou usando ela há uma semana, e agora que eu acabei de ver, que tem até um plastiquinho aqui ainda no sensor. Então, eu tirei o plastiquinho, agora eu acho que vai medir até melhor, né? E como toda boa smartband, ou pulseirinha inteligente, ela tem ali as suas medições. Então, ela vai medir também a sua pressão arterial, o oxigênio do seu sangue, vai medir também o seu coração ali, quantos batimentos você tem. Lógico que eu não sei se ela é precisa, porque, né, não vamos esquecer que ela custou R$40, então não dá para pedir muito também. E aqui ela tem uma outra opção, né, um menuzinho onde tem mais coisas, onde você pode fazer a conexão com o seu celular, você tem como iniciar um reloginho ali para você poder marcar quanto tempo você vai fazer de exercício, você tem também como ver as notificações que chegam no seu celular, WhatsApp e SMS de boa funcionou, que foi uma beleza. Eu não consegui ler, mas quando chegava no celular, eu sabia já porque ela vibra. Então, isso pelo menos é legal. Na parte de medição, é o padrão, né? Então, você tem aqui o sensor, que quando ele está no seu braço, ele vai medir tudo que você pedir para ele. Só que uma coisa que eu não gostei muito aqui da C1, é a pulseira, porque essa pulseira aqui, ela incomoda um pouco. Pelo menos, me incomodou, não sei se vai incomodar você aí, acho que isso é questão de gosto, vai de pessoa para pessoa. Eu não gostei muito do material da pulseira, mas o visor eu achei legal, me surpreendeu até pelo valor que custou. E o restante eu não tenho do que reclamar. Na caixa, junto com a C1 Plus, com a Smartband ou com a pulseira inteligente, você não vê nada demais também. Então, vem só as informações do produto. Aqui dentro, não veio nada também, veio só o manual e o carregador. Mais uma vez, um manualzinho bem mequetrefe em chinês e inglês, que quase não dá para ler. O carregador, eu achei uma coisa muito doida, que ele é diferente. Então, você vem aqui e faz isso aqui para carregar, não sei se eu vou conseguir mostrar aí, mas você coloca os conectores aqui. Daí, encaixou ali os pinos, ele começa a carregar. Eu achei um negócio meio esquisito, fiquei até com medo de riscar, sei lá, mas é assim que foi feito, é assim que funciona. Mas aqui tem uma borrachinha que não deixa riscar a tela aqui. E claro, é um carregamento super lento, mas olha, em menos de uma hora ela estava com 100% de bateria. E nos meus testes aqui, em uma semana eu carreguei uma vez só. Então, ela aguenta mesmo. Só que eu sou aquele usuário bem padrãozão, bem simples, né? Eu não corro, por menos por enquanto eu não estou fazendo nenhum tipo de... Não estou saindo correndo aí, pelo menos não, por enquanto o médico ainda não pediu isso, mas sou um usuário bem comum, bem casual e ela está me atendendo aí, né? Só que essa questão de pressão arterial, eu não sei ainda, eu vou medir durante os próximos meses. Se eu achar que ela funcionou legal mesmo, porque eu tenho um aparelhinho em casa para medir pressão também, eu vou comparar. Vou medir nela e depois vou medir no aparelhinho. Se ela funcionar, daí eu deixo no Stories lá do Instagram, se está batendo mesmo as medições e aí vocês vão saber se vale, se pode confiar ou não nisso. E uma coisa que não tem aqui no menu é a parte de sono, porque ela também mede se você está dormindo bem, quanto tempo você teve um sono longo ou um sono pesado, quanto tempo você teve de sono leve, isso você vê no aplicativo, mas ela também consegue medir esse tipo de informação. E esse é o aplicativo que você conecta na sua C1 Plus, na Smartband, para ele medir tudo que o capuceirinha pode trazer de informações sobre você. Então aqui tem as caminhadas, você tem caminhada dia a dia, você tem a informação também da semana, do mês, acho que isso a maioria das Smartbands tem, inclusive é da Xiaomi. Aqui a parte de sono, então na última noite eu dormi 7 horas e 10 minutos, tive ali 35 minutos de sono profundo, 6 horas de sono leve e acabei despertando durante 3 horas durante a noite. Então não foi um sono muito bom não, eu acordei meio cansado mesmo. Aqui é a frequência cardíaca, então você também tem a informação. Isso é legal que você pode deixar em tempo real ele medindo enquanto você está fazendo exercício, isso o próprio aplicativo já faz. Você tem também a pressão arterial, então eu estou mantendo aí 12 por 7, 12 por 8, tá legal, né? Aí eu acho que aí eu estou mantendo a minha pressãozinha controlada para quem já teve 18 por 10, um negócio maluco assim. Minha esposa estava querendo até sair correndo. Fala, corre, corre para o médico, corre para o médico. É, estava uma maluquice, 18 por alguma coisa. Então agora 12, 13 por 10 está ótimo. Aqui também a fadiga, estou bem, beleza, estou legalzinho, estou na fadiga leve, estou em bom estado, então isso é legal. De outras coisas que ela tem é a medição, então eu consigo fazer essas medições em tempo real, eu clico aqui e ela vai começar a medir a minha frequência cardíaca, a minha pressão e tudo mais, o oxigênio. Ó, dei uma cortada no vídeo aí que senão vai ficar uma maluquice. É, os batimentos estão em 96, a pressão ficou um pouco alta agora, hein? 14 por 8, não sei não, hein? Vamos ver, depois eu vou falar com a patroa lá para ver com a dona Cintia o que está acontecendo. Mas lá também, ó, 14 por 8 ainda é normal para mim. É, então aqui no menuzinho você ainda tem as informações, então são as informações pessoais, você pode pôr as suas informações, então seu peso, sua idade e tudo mais. Eu não vou mostrar muita coisa pessoal ali não, para vocês não verem que eu sou muito velho. Você também tem um relatório da sua saúde semanal, inclusive você pode compartilhar isso aí com seus amigos ou até mesmo com seu médico. Você também tem como configurar a Smartband para tirar foto, então você dá uma agitadinha nela e você tira a foto. Aqui é para você começar a correr e marcar isso, né? Começar a correr e fazer a marcação da sua corrida. Você tem como gerenciar o dispositivo, então você consegue atualizar a Smartband caso saia uma nova atualização, você consegue ver onde sua pulseira está caso você tenha perdido. Então tem algumas funcionalidades bem interessantes aí. Aqui também você consegue fazer um reset da pulseira, de repente você vai dar ela para alguém aí, você está usando ela, comprou uma nova, você reseta ela para os dados de fábrica, entrega ela para alguém ou vende, né? E você também consegue desconectar ela do seu celular, do seu smartphone, enfim, aí é uma coisa já padrão. Tá aí, amigo Tecker, tá aí, amiga Tecker, a C1 Plus, a Smartband que custa menos de R$ 50,00 ou para ser mais exato, R$ 39,99 lá no Mercado Livre. Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, caso você tenha interesse em comprar. Como eu falei, não é vídeo nem conteúdo patrocinado, é só uma forma de eu criar cada vez mais conteúdos diferentes para vocês. E na próxima semana, eu quero mostrar joysticks para smartphones, aí vocês vão ver joysticks dos mais variados. Tem controle que é só um plug na tela, tem controle ali que lembra muito um joystick do Xbox, e aí vocês vão ver que os chineses não têm limite, eles inventam tudo. Se você é um jogador de Free Fire, ou de Fortnite, ou de PUBG, vai gostar. Então, se você ainda não é um assinante aqui no TecZoom, não perde mais tempo e se inscreva agora. E claro, não esqueça também de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. E a gente se vê no próximo TecCast, valeu! Meu cabelo tá desse tamanho já, preciso cortar. Olha aí! Um, dois, um, dois? Teira, ó... Tá aí, Tec! 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 Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti